Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal da série que o pessoal mais gosta aí do canal, uma das mais esperadas, eita, já tomei aqui, e participante de hoje, a youtuber de hoje é a Mi, manda um salve aí Mi. Oi gente, tudo bom? A voz mansa né, e eu já to perdendo aqui de 2 a 0, agora peguei, a gente já tentou gravar aqui uns 352 vezes e não deu certo, a última vez não saiu o áudio, mas agora vai. Eu to rindo por causa disso gente, porque tá dando ruim em nossos vídeos. Caramba, eita, me desliga isso aí, não tava assim não antes hein. É, é porque... Caramba! Meu deus cara, pera aí. Não é bom gente, é bom pegar uma na primeira partida pra ganhar x. Tava, tava aquecendo né, naquela lá, tá, entendi. Nossa senhora. Eu tenho que puxar, tenho que puxar a data, to perdendo o face em K1. Eu esqueci que você é pro na minha W. Nada. Ai ai ai. E aí Mi? Se der ruim esse vídeo eu vou deixar ele falando sozinho no vídeo. É. Eu vou gravar contra os bots, vai ser o jeito. Tem como não, se não der certo nesse. Aquele bot ali, tá muito fácil, era pra ser a Mi, tá. É, muito. É, muito. Ah, caramba! Caraca novinha. Que isso jovem? Ah, nossa. Essa violência toda. É, o negócio aqui tá... É só brincadeira Mi, não precisa levar a sério não viu. Ah, mano. E aí Mi, a perspectiva do canal? Tá grande né, o retorno. É. É, o retorno tá grande, tipo. Pois esperança né, não tô igual você, assim. Tipo, o canal tá crescendo que tá dando um boom né, seu canal. Nada. Tá bem comentado né, então. Mas eu espero melhorar, tipo, melhorou bastante o feedback. Não tá lá tão bom, mas... Ó, eu começo a falar, ele tem a estratégia. É, é claro, tem que puxar assunto, vai desconcentrar. Ah, sabe não. Ó, a estratégia do X1 aqui é essa. Vai, continue falando, continue falando, tá dando certo. Continue. Então, é... A expectativa tá grande, o canal voltou a crescer um pouco. Ai meu Deus. Fiquei acertar quase isso aqui em Mi. Foi sorte agora, foi bem em cima. Vou deixar o link do canal da Mi na descrição aí. Vocês dêem uma passadinha lá, se inscrevam. Vale a pena aí. O canal já tá com quase 20 mil né. Tá chegando, logo tem especial. É. Esse negócio de especial, eu sou muito ruim pra essas coisas. Às vezes eu não... Não consigo trazer nada de especial na realidade. A bomba, a bomba Mi. Nossa cara. Eu avisei. Não, eu também não sou muito boa com especial não, mas eu vou tentar, sabe? Porque o pessoal gosta né. Às vezes você trazer um negócio diferente. Mas eu não tenho muita criatividade não. Mas... Eu sei que o meu especial vai ser externo, né? Não vai ser... Ai, ô louco. Externo como assim? Vou gravar fora assim, sabe? Não vai ser. Vai pros Estados Unidos pra gravar. Claro, super chique. Las Vegas... Rapaz, a YouTube aí de sucesso é assim mesmo. Vai fazer especial, vai fazer lá nos States. Lógico. Vai trazer as novidades aí de... De fora aí, de outros países. Aqui não, né? Eu já saí do país, claro. Várias vezes, sim. Paraguai, mas... Eu... Eu nunca saí nem do Ceará, quanto mais do país. Não, você mora no Ceará. É. Dá nem pra ir pro Paraguai de vez. Dá não, dá não. Se eu falo assim, a gente que mora aqui e vai pro Paraguai é que não é longe. É porque é perto, né? É. Ah, errei. Mas o dólar, do jeito que tá, tá ruim, viu? Tá ruim de viajar. O dólar tá muito caro. O dólar tá bom pra nós, YouTube. É, tá bom pra gente. Ah, você ganhava, sei lá, 50 dólares, 70, 100 dólares. Aí, agora o negócio tá rendendo, viu? Antigamente era merrequinha, quando o dólar era 2 reais. Agora, dólar 4 e pouco aí. Então, nossa, que arrependimento de ter... Quando tava 3 reais o dólar, eu recebi. Nossa, que arrependimento que ele teve depois. Eu tirei também o meu, vacilei, tinha acumulado e tirei. Se soubesse tinha deixado pra agora. É doido, tá muito alto o valor do dólar. Tô bem. Não sei porquê, não conheço nada de economia, não. Nossa, cara, você tem o dom, né? Olha, ele ia te acertando ali, né? Ele ia acertar todas as granadas em mim. Errou, né? Mas se tivesse acertado assim, se não tivesse batido no muro, acertado. Vai subir ali... Não, subiu não. Tá ali do lado. Vai conversando, Mi. Vai conversando. O negócio tá dando certo. Ó. Ai, caraca. Um dos próximos aí youtubers vai ser o Caveira Games aí. Já tô marcando com ele aí também. Vai ser bem da hora aí. A voz dele é bem... Aquela voz dele ali é foda, é única. A voz daquele cara ali não... É, é legal, né? Eu queria ter uma voz daquela. Não, não combinava contigo não, Mi. Eu não combinava contigo, né? Podia combinar comigo, mas contigo nem ia dar certo, não. Já pensou, Mi? Tu com aquela voz? Ia parecer aquela mulher do vídeo. Tem uma mulher do vídeo que tomou um monte de hormônio. Tu já viu? Já. A voz bem grossona. Caramba, como é que aquela mulher ficou daquele jeito? A hormônio é foda, né? Foda. Uma vez... Muda mesmo, né? Deu a louca de eu começar a tomar Whey, sabe? Fazer academia e tal, não sei o quê. Prá, vou tomar esse negócio aí. Tomei dois dias. Dois dias. Eu tava com uma amiga. Aí ela... Eu reparei que a voz dela começou a mudar, assim, sabe? É complicado, né? Você mexer com o hormônio. Você quer saber? Eu não vou tomar isso aqui. Não. Nossa, aí ó. Eu fico falando e eu começo a morrer. Estratégia é minha. Estratégia. Pode continuar. Pode continuar. Ó, não. Mas você... Você mexer com o hormônio é complicado mesmo. Vou pegar essa Shade Tech aqui. Vou lhe cheirar. Vou lhe cheirar e vou correr aqui pra não tomar um tiro nas costas. Nossa. Nossa. Olha que... Olha isso. Você tá... Tá de rausk. De rausk. Tado. Oh, mano. Caramba. Não. Foi cagada. Foi cagada. Onde é a casinha, meu? Foi cagada, minha. Foi cagada. Eu... Ó, se tivesse Shade Tech eu tinha matado, tá vendo? É. Tinha mesmo. Uma coisa. Ah... Achei. É que é muito boa. Gostei. Tu viu aquela Barret nova que saiu lá? Não sei quando vai vir no CF, mas... Ela parece ser muito boa. Uma vermelha. É Iron Shark eu acho o nome dela. Muito massa. É bonita? É bonitona. Iiiiih. Nossa, caraca. Eu não te vi. É muito... É muito... Eu não imaginei que você ia estar ali em cima. Muito bonita ela. Iiiihá. Toma. Toma. Toma agora. Ai. Olha. Deu tempo nem botar os pés no chão. Olha a violência, cara. Bora mi, bora mi. Ai, ai. Ah, é. 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 Vale não, vale não. Cheita aqui aí. Ui. Ah. Que abachadinha não. Que abachadinha não. Que abachadinha não. Que abachadinha não. A granada. A granada. A granada não. Sabia, sabia. Tá de hack, tá de hack. Desculpe. Nossa, pra mim não tinha acertado esse tiro, velho. Acertou não. Eu não consigo jogar não de rifle. É horrível, meu... A habilidade de rifle passa... Eita! Passou feio longe a minha habilidade de rifle. Olha. Caramba. Isso, 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 isso. Tá de hack, velho. Tá de hack. Que isso mi. No vídeo mi. Tá igual a hackeada que eu tô indo agora. só pega sala com hacker, ou é muito azar ou é porque só tem hacker mesmo, não sei, não sei não eu acho que é muito azar essa última tinha 3, um no meu time e dois no time adversário o cara tomava erro e relogava, tomava erro e relogava não, acho que ele caia, sei lá olha a bomba minha nossa, minha oportunidade aqui, acabei de perder um x1 um forneu o outro que é isso, são detalhes foi a segunda chance, hein você não falou o que aconteceu com a primeira, né que é isso, não tem registro da primeira, não tem registro olha a pipoca cara, eu não gostei umas vezes pra granada, o outro tava melhor, não morri pra granada acaba com a sua bala aí ah a pipoca de novo ai não não cadê, cadê eita eita fui sei que tu tava lá do outro lado olha o poder olha o poder da granada ah não é só mais um kill opa já vou me despedir obrigado a você que assistiu até aqui não esquece de deixar o teu like já miei a Mi ali tenho certeza se despede ai Mi ai 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 pera ai Mi, Mi, você está ai tá concentrada ela tá concentrada muito obrigada por ter me chamado pra participar Leandro, muito obrigada de nada e você de nada obrigado você que aceitou ai o convite ah rolou como eu que agradeço beijão gente valeu tchau